Fala, galera! Aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, sou professor de Biologia, sou dono do projeto chamado de Bioexplica. O objetivo do Bioexplica é levar videoaulas, seja pela internet, pelo YouTube, Instagram, Facebook, pra vocês. O meu objetivo aqui é resolver algumas questões do Enem pra ajudar vocês no vestibular. Então, olha comigo, bora resolver essa questão do Enem que caiu em 2014. Ela é do conteúdo Ecologia Biomas. Fala mais ou menos assim, olha. Uma região de cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Cinco espécies de árvores nativas, se nativa quer dizer que é da região, com as características apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para o uso em projetos de reflorestamento nessa região. Pensa comigo, pessoal, se o objetivo é reflorestar, eu vou reflorestar uma área, é porque ela já foi devastada. Olha que interessante, nos últimos 20 anos, o bioma mais devastado foi o cerrado. Cuidado com isso em prova. Nos últimos 100 anos, o mais devastado foi a Mata Atlântica. Mas nos últimos 20 anos, o mais devastado foi o cerrado. Pra eu reflorestar, isso já veio uma vez no Enem, pra eu reflorestar uma área, eu tenho que escolher uma espécie que além de possuir uma espécie nativa, além de possuir características peculiares da região, no caso do cerrado, ela tem que sobreviver em grande insolação. Porque, pensa comigo, foi devastada a região e tem que ser uma espécie que sobrevive com grande insolação, grande quantidade de sol. Até mesmo a questão, ela fala disso e já veio comentando isso no Enem. Bora analisar a questão com calma. Fala assim, uma região do cerrado possui lençol. Olha, primeira característica, lençol freático profundo. Segunda característica, grande insolação. Então tem que tomar cuidado, grande insolação. Outra característica, eu vou fazer o quê? Reflorestamento no local. Então tem que escolher uma espécie que sobreviva com grande insolação e que tenha uma raiz profunda. Porque se o lençol freático... Lençol freático é como se fosse um rio que percorre debaixo da terra. Então eu tenho que ter uma raiz profunda pra ir buscar essa água lá no fundo mesmo. Você vai escolher uma árvore que tenha a profundidade da raiz baixa, pessoal? Claro que não. Então você vai eliminar logo a árvore 1, você vai eliminar a árvore 3, você vai eliminar a árvore 4. Iria sobrar árvore 2, árvore 5, que tem profundidade alta. Agora você ficaria no dilema. Kennedy, superfície foliar. Eu vou escolher coberta por espinhos ou eu vou escolher coberta com cera? Pessoal, a cera, ela é muito importante pra planta, ela é uma película que tem. Pode ser na folha, pode ser na própria planta. Essa película, ela serve pra proteger a planta contra a desidratação e proteger contra o sol, contra a insolação. Essa cera, ela é o que a gente chama de cutícula. Cutícula, ela é um lipídio que protege a planta contra a desidratação e insolação. O espinho, a característica de espinho é pra flor, ela não perder tanta água. Mas tá mais relacionada à insolação do que a água. Lembrando que o cerrado, apesar de possuir estação de seca, o cerrado não é tão seco como a caatinga. O cerrado eu posso considerar uma questão, ou na verdade uma região chamada de semi-úmida. Uma região semi-úmida. Tanto que tá um pouco próximo da Amazônia, o cerrado. Então a alternativa mais correta, a árvore mais correta para o reflorestamento, é a árvore que tá impregnada de cera, que vai proteger contra a insolação. Logo, você iria escolher a árvore de número 2. Por que árvore de número 2? Coberta por cera e alta profundidade. Eu iria escolher, então, a letra B. Seria a letra correta, letra do Enem. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, curta o canal do YouTube, me siga na minha fanpage e também no meu site. Você vai procurar no site bioexplica.com.br e no YouTube você vai procurar Kennedy Ramos Bill. E até uma próxima em te resolvendo mais questões do Enem. Tchau, tchau, galera!